Começou a viturar o canal, o paciente sentiu dor. E aí? Bom, a possibilidade mais comum que a gente observa quando isso acontece é porque acabou o tempo da anestesia. Às vezes você tá tão concentrado ali fazendo que você nem viu, já passou aí 60 minutos, 60 minutos a gente pensar um tempo médio de duração de uma anestesia pulpar, enfim. Aí você já se estendeu e o fato é que o paciente está realmente sentindo dor. E você ainda tem prova, tá fazendo prova de cone, você vai colocar cimento, fazer uma compressão vertical. E não dá simplesmente pra ignorar, olhar pro outro lado e fingir que não tá acontecendo nada. Diante disso, duas sugestões. Primeira, coloca uma medicação intracanal, deixa pra terminar no outro dia. Segunda sugestão, complementa a anestesia pra você conseguir concluir a sua obturação como tem que ser feito. O que não vale é simplesmente deixar esse paciente tendo uma péssima experiência e tentar terminar o canal ou abrir mão de fazer uma compressão vertical mais vigorosa em função aí da sensibilidade com isso pecando com a qualidade do seu tratamento, certo? Grande abraço, um grande beijo e até a próxima!